salve galerinha todo mundo tranquilo vamos brincar hoje com o servo motor eu tô com um programinha bem simples aqui na frente e eu quero não sei tentar modificar uma coisinha aqui para vocês verem ele funcionar melhor para trabalhar com servo motor tem que incluir biblioteca servo.h é ela já tá aqui né então vamos ver aqui ela tá aqui servo né só eu não abri o nome desses eu mesmo criei o meu programa tá coloquei aqui o pino 8 o ângulo 10 pode colocar até onde você quiser eu deixei eles aqui e o que a gente quiser mudar no mudar depois é mais fácil durante o programa inteira coloquei o servo.attach no pin e o servo.write o ângulo tá ou seja ele vai andar esse ângulo toda vez a aqui a gente vai fazer vai escanear aqui do 0 a 180 lembrando pra quem não sabe o servo motor ele só trabalha com 180 graus ele não dá uma volta completa né então o que acontece enquanto é só um for simples comum enquanto começa com o ângulo 0 para ele achar o começo do do motor dele né e enquanto o ângulo for menor que 180 que foi o limite que eu defini aqui vai vai incrementar e eu vou pegar e escrever esse ângulo lá e dar um delay beleza ou seja ele vai andar de 10 em 10 nessa nessa nesse ângulo nessa coisa dele aí e quando eu tirar 180 que vai ser novamente no final e vai fazer o reverso enquanto for maior que 0 vai diminuindo e discrementando né eu já subi o programa aqui eu só vou ligar agora aqui para a gente poder ver né na verdade a gente não tem muito o que ver aqui não tá aqui tá nosso servo motor é ele só ele tem três fios então o fio marrom ou um bom o complicado é que aqui o fio vem direto dele então não tem como a gente dizer outra coisa mas se for a mesma cor que o meu e eu acho que provavelmente vai ser o fio marrom vai ser o ground o fio amarelo 5 volts e o fio laranja a porta que você escolher lá no caso a minha nossa é 8 né então tá aqui ó certo trabalhando 30 graus eu pinto uma pontinha para conseguir melhor então tá aí ele chega num num ponto e fica andando e desandando e brincando vamos ver se ele consegue fazer mais 180 graus vamos trocar aqui então ó o limite dele pra pra 200 graus vamos ver o que acontece ele tá realmente vindo até essa ponta e essa ponta andando realmente 180 graus correto vamos mandar subir o sketch e aí ele realmente não passa então ele realmente só anda 180 graus tá vendo olha só quando chega aqui ó ele fica parado o resto do tempo que ele deveria tá andando aí certo agora vou fazer diferente pra você ver que a gente pode limitar que a gente pode ir bom trabalhar com ele bem que a gente pode escolher a posição bem específica dele né ele tá agora de 0 a 100 embora fisicamente parece 0 a 90 mas tudo bem eu coloquei 0 a 100 ali correto então o que acontece o seguinte você pode colocar ele numa posição inicial você pode escolher posições para ele ficar é só escrever né no caso aqui o serve.write esse comando aqui ó é só você escrever o a posição que você quer e depois você pode posicionar pode você bem entender obviamente você vai aprender alguma coisa você vai construir algo então aí você vai ter que medir no 180 primeiro como você tem que prender o seu motor para saber se chega se ele vai onde você quer e depois medir onde estão os ângulos né que depois eu vou por aqui 30 sabe que ele mal vai mexer né e aliás eu vou fazer o seguinte eu vou por 180 aqui e vou mandar ele andar a 150 então ele vai vamos dizer assim ele vai percorrer um pouquinho de cada começo por assim dizer né olha só e o que ele dá uma vamos aumentar um pouco mais que ficou pouco vamos colocar 60 então e 120 e ele pula de uma vez para outro lugar tá vendo ó tenta olhando para para os dois lados aqui ó então você pode escrever o que você quiser direto nele você pode limitar para onde ele vai ou deixa de ir você pode controlar muito bem o servo motor lembrando que ele só tem 180 graus esse aqui pelo menos que era sg90 só tem 180 graus de trabalho né ele tem torque Luciano deixa eu mostrar pra vocês se tem torque eu consigo com ele com a mão mas não é tão fácil tentar segurar sem apoio eu tenho dificuldade um pouquinho dificuldade né conseguiria sem apoio conseguiria mas ele tem um certo torque sim conseguir levantar algum peso não sei quanto mas enfim bom galerinha só isso tem para vocês deixa ele pulando para vocês verem espero que tenham gostado espero que tenham ajudado e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles os vídeos disponíveis no library até a próxima galerinha